Estão mentindo pra gente! Nós somos a geração Delírio! O cabaré está de volta na capital! Estamos fazendo nós mesmos com as nossas mãos do nosso jeito! Todos os partidos são o erro! Todos os partidos são o erro! Música Não pode dar uma cidade à Zulais E morri mais bem que estremez Qual a geração de viril Super Bowl Não é que você é, todo é seu É, 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 é É, 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 é Ó, é, 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 é E, é, 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 é E, é, é, é E, é, 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 é E, é, é, é É, 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 é Liberta Jovem Dinos Liberta Jovem Dinos Eu quero agradecer aqui também a Guarda Municipal e a Polícia Militar que sentou o cacete na minha turma aqui ontem de manhã aqui. Uma salva de palmas pros caras aqui também. Ontem de manhã sentaram o cacete na minha turma aqui na praça, cara. Eu que apareço com um protesto, eu acho isso absurdo. Tem gente com marca até agora de cacetete aqui, cara. Mas é isso aí, galera. Uma salva de palmas.